A vida de Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, não é nada fácil. Desde o dia que sofreu queimaduras de terceiro grau durante um experimento de química na escola onde estuda, a rotina é a mesma durante o tratamento. Muita dor e apreensão. Annelise se acidentou com um experimento escolar de química no dia 30 de novembro do ano passado. Ela machucou tanto que precisou ser transferida de Anápolis para Goiânia. Ficou internada durante 64 dias. Destes, 24 só na UTI da unidade hospitalar. A mãe ficou o tempo todo ao lado dela. A adolescente recebeu alta no dia 3 de fevereiro. Mas ao invés de melhorar a cicatrização dos ferimentos, a situação está piorando. As feridas dela são muito extensas, então ela desmaia. Às vezes na hora descurativa ela sofre com muita dor, porque ela grita, ela não tem suportado as dores. Então a situação da gente está bem difícil nesses últimos dias. Para complicar ainda mais, a dona Diolange denuncia que há quase 20 dias a Annelise não é acompanhada por um médico do Gol. Segundo ela, um caso de negligência. Ela vai para a unidade, faz os curativos, mas o médico não avalia a paciente. E por isso, a filha sente dores constantes e as queimaduras aumentam. Do meu ponto de vista, eu acho que ela não deveria ter recebido alta, né? Mas já que deram alta para ela, eles têm que tomar providência em questão de remédio para dor, um antibiótico, de alguma forma, para que venha acalmar ela, para ela ficar mais confortável. Desde que a Annelise recebeu alta, a rotina aqui na casa mudou. A maioria do tempo, as luzes ficam apagadas e foi preciso também colocar uma cortina com blackout. E isso impede a entrada da luz do dia aqui para o interior da residência. Porque a pessoa que tem algum tipo de queimadura não pode pegar a exposição à radiação solar. E agora a gente está vendo que a Anne está dormindo. Ela chegou agora há pouco do hospital e estava um pouco agitada, precisou tomar um remédio, um calmante. Por isso, ela passa a maior parte do tempo quietinha aqui no sofá ou então no quarto. Essa é a rotina da Anne e que envolve toda a família. Desde que recebeu alta, a Annelise não pôde tomar banho em casa. Tudo é no hospital. Por isso, vai dia sim, dia não ao gol. A prefeitura de Anápolis propôs fazer o transporte durante o tratamento. Mas não é só isso. É que Jolange é quem sustenta a casa. Mas desde que a filha se acidentou, ela largou tudo para trás para cuidar da Anne. Agora, a situação complicou. E ela não tem mais dinheiro para comprar os medicamentos e suplementos da filha. A gente como mãe, primeiramente, a gente não quer ver nenhum filho sofrendo. Se a gente pudesse, a gente tirava toda essa dor e colocava na gente. Então, assim, o que eu estou fazendo é para que amenize a dor da Anne. Para que ela venha... Porque existem tratamentos onde pode amenizar essa dor. Existem medicamentos onde ameniza essa dor. Que ela possa passar. Porque, claro, que a ferida é um processo. Mas existem meios que dá para diminuir esse sofrimento. E se liga não é hora demais. E, pronto. Oi, Silício. Tchau, tchau. E aqui, eu tô enfim. Tchau, tchau.